Quando não puder pisar mais na avenida Quando minhas pernas não poderão aguentar Levar meu corpo junto com meu samba E meu anel de bamba entrego a quem merece usar Quando não puder pisar mais na avenida Quando minhas pernas não poderão aguentar Levar meu corpo junto com meu samba E meu anel de bamba entrego a quem merece usar Eu vou ficar no meio de um povo espiando Minha escola perdendo ganhando mais um carnaval Eu vou ficar no meio de um povo espiando Minha escola perdendo ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixou-se a mista mais novo Vou me obedeir no final Antes de me despedir Deixou-se a mista mais novo Vou me obedeir no final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Que o samba for feito no morro No morro pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Que o samba foi feito no morro, no morro pra gente sambar Eu vou ficar no meio de povo espiado, minha escola tendo ganhado Mais um carnaval, eu vou ficar no meio de povo espiado Minha escola tendo ganhado, mais um carnaval Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Que o samba foi feito no morro, no morro pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Que o samba foi feito no morro, no morro pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Que o samba foi feito no morro, no morro pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Que o samba for feito no morro, no morro pra gente samba Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Que o samba, que o samba for feito no morro No morro pra gente sambar Tristeza, por favor, barbora Minha alma que chora, está vendo meu fim Tristeza, por favor, barbora Minha alma que chora, está vendo meu fim Tristeza, por favor, barbora Fez tremeu o coração a sua moradia Já é demais, chameu o vela Quero voltar pra aquela vida da alegria Quero te louco, barbora Desqueza, por favor, barbora Quero te louco, barbora Minha alma que chora, está vendo meu fim Fez tremeu o coração a sua moradia Já é demais, chameu o vela Quero voltar pra aquela vida da alegria Quero te louco, barbora Quero te louco, barbora Comente Quero te louco, barbora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Quando atrasada, essas pernas, você me deixa a rua desata Quando atrasada, não atrasada, não dá mais que demais Você ainda é o fim, nessa canção que eu sou pra dizer que eu disse Quando atrasada, não atrasada, não dá mais que demais Você é minha pôs pra mim quando atrasada, não dá mais que demais Você é meu amigo da Mãe D'A ந Então se você for de dentro a ser loucita A luta da sua senha vida e de um fio No abateu e no arreglo as estrelas Não são mais belas do que você Morrendo as minhas estrelas, minhas estrelas, de tudo que você quer, mais, 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 você ainda tem, Nesta canção eu quero só praticar, fugir. Você ainda está no meu pé, você não faz ter, e eu estou no meu lado do amor, e eu estou no meu pé, ou se tu tiver, você não sente, O gosto de Deus, o satisfatório, o emocismo, nunca me faça mal, mas que demais, você e não se não, essa questão é só pra viver, me diz, você é linda, só tudo bem, você me faz ser um dia, o outro do mar, tua mão, eu tô dormindo. Amém. 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 Tchau, tchau. E você me dá a cana botar Vestindo fantasias, tirando a roupa Olhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar o que se virar A gente faz amor por telepatia O chão roubar a lua na melodia Olhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar, imaginar o que se virar De tanto imaginar o que se virar Só pra lutar e rolar com você Olhar melhor do que não fazer nada Só pra lutar e rolar com você Olhar melhor do que não fazer nada Seus teus teus pésar Ah, 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 ah Droga. 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 Olá, 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 olá com você 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 A sua melhor do que a sua demanda A sua deitar e rolar com você Se lhe vai me enxergar o que você está nevendo, eu só vou lutar e não do que eu a parede, a parede, a parede, a parede. Se inscreva no canal 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 E você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você 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 E você